Fala consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou Felipe e esta é mais uma meditação para o advento aqui do Luangas Class. Seja muito bem-vindo e já dá aquele like maroto e compartilha, porque eu quero que você traga mais um para meditar com a gente agora. Conto com você. E hoje nós vamos meditar sobre a encarnação do verbo que se faz vítima pelos nossos pecados. Vamos agora, já no Natal, meditar o mistério da paixão. Vamos lá. Quando nós pegamos para meditar o verbo encarnado, geralmente nós olhamos sempre a parte positiva. A respeito do Cristo que se fez pobre por amor, que ele nos ama, que ele quer o nosso amor, etc. Mas, porém, existe algo que os doutores da igreja meditam muito e não paramos para pensar. Que necessariamente o mistério da paixão e morte de Cristo já é presente desde os primeiros momentos da encarnação. O próprio Santo Afonso de Ligoro, que está nos ajudando a meditar, em outra obra sua muito boa, chamada Glórias de Maria, Ele fala, quando medita as sete dores de Nossa Senhora, que necessariamente Cristo, desde o primeiro instante de sua concepção no ventre de Maria, Ele já tinha presente em si as dores que haveriam de acontecer em sua paixão. Isto é um ponto que nós, muitas vezes, não temos tanto acesso. Mas é importante saber, desde o primeiro instante, Ele abraçou a paixão. Ele tinha consciência. Ele, sendo Deus eterno, mesmo na inconsciência de uma criança, Ele tinha presente em sua alma tudo o que Ele haveria de sofrer. Portanto, nós já nos colocamos aqui pensando no verbo encarnado que se oferece como vítima. Daí nós lembramos de uma citação em que ouvimos o verbo dizendo por meio do leitor, Não aceitastes ofertas nem vítimas, mas me fizestes um corpo. Por isso eu digo, eis-me aqui e com prazer faça a vossa vontade. Do livro de Salmos. O verbo, quando Ele vai descer no ventre de Maria, Ele se entrega a Deus Pai como vítima. Já que as oferendas de bois e de cabritos não eram suficientes por causa do pecado, o próprio Deus se faz vítima. Ele se entrega como vítima intocada, perfeita. É interessante nós meditarmos que necessariamente somente um Deus para poder aplacar a ira de Deus. Meio redundante, estranho, mas de fato, Deus que tanto amou os homens na criação do mundo e foi ignorado pelos homens que iriam ser Deus, só foi aplacado por Ele mesmo na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, nós já vemos aqui um outro aspecto, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito de meditar e eu gostaria de partilhar com você. Quando nós montamos o nosso presépio em casa, a gente tem todo aquele cenáriozinho bonito, as carinhas de peças de presépio pintadinhas de bochechinha rosa, todo muito fofinho. Mas não paramos para pensar que as circunstâncias do nascimento de Cristo não são circunstâncias confortáveis. Não paramos para pensar que tudo isso que é tratado de forma tão poética no Natal não é tão poético. Basta pensarmos que uma criança recém-nascida nasce no meio de um local sujo como uma estrebaria, uma cocheira. Podemos pensar no meio de animais, no meio de fezes de animais, no meio de sujeira, no meio de tempo frio. Se a gente naturalmente já tem todo aquele cuidado com o recém-nascido para não expor ele à doença, imagine esta criança que se expõe de tal forma no Natal. Então, assim, por mais que seja uma visão meio negativa, mas é importante nós vermos também. Cristo, ele inclusive, se pensarmos, ele é deitado numa manjedoura porque ele se oferece como alimento. Basta lembrarmos que a manjedoura é o coxo. É o lugar onde coloca a palha para os animais comerem. Necessariamente, o verbo é dado como vítima para nos saciar da nossa sede de Deus. Portanto, é muito terno nós olharmos Jesus nascendo na forma de uma criança, mas, porém, deve ferir o nosso coração pensar que esta criança, desde os primeiros momentos de sua encarnação, ela se oferece para nós na dor, no sofrimento. Aquele que era inocente, aquele que era puríssimo, ele se faz réu, se faz culpado, no nosso lugar. E aí você me diria, pelo amor de Deus, deixa isso para meditar na quaresma, na semana santa. Não. Isso nós já meditamos no Templo do Natal. Desde já. Já vou dar um spoiler para você, tá? No tempo da quaresma, nós vamos fazer meditação com você em cima de um livro maravilhoso chamado Vida de Cristo, do venerável Dom Fulton Chin, falecido arcebispo de Nova York. E ele nos mostra necessariamente que a cruz já estava presente desde o primeiro instante. Já estava presente. Portanto, já te dando este spoiler, eu chamo você a mudar um pouco seu ponto de vista. Perceba que tudo gira em volta do mistério da cruz. Tudo gira em volta do mistério pascal. E mesmo diante do cenário bonitinho do Natal, já nos deparamos com a sombra da cruz. Cristo pequeno, criança, que se entrega como vítima pela nossa salvação. Pegando uma citação de Santo Afonso de Ligório, nós nos deparamos com ele dizendo assim, ao chegar ao tempo de sua paixão, nosso divino Redentor suplicou a seu Pai que o glorificasse logo, aceitando o sacrifício de sua vida. E agora, meu Pai, glorificai-me. Mas como? Exclama, admirado São João Crisóstomo, chamais glória vossa uma paixão e uma morte, acompanhadas de tantas dores e humilhações. E lhe parece que Jesus me responde, sim, no meu amor pelos homens, tenho por glória sofrer e morrer por eles. portanto, nós temos que ter muito claro que na visão do Verbo encarnado nascido na manjedoura, nós temos desde já o Cristo sofredor. Tudo por nossa culpa, por causa dos nossos pecados que hoje nós cometeremos e que haveremos de cometer ainda no futuro, ele abraça tudo por nossa culpa. Desde o primeiro instante na sua infância. Portanto, a imagem do presépio, ela tem que nos dar amor, tem que nos dar compaixão, tem que nos dar emoção, sim, mas deve nos despertar também arrependimento dos nossos pecados e um desejo de mudança de vida. que a Virgem Santíssima, a Mãe do Cordeiro Imolado, interceda por nós para que tenhamos arrependimento dos nossos pecados e abracemos a vítima da nossa salvação com todo o nosso amor e com o coração contrito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais essa meditação, já dá aquele like e compartilha e eu espero você na nossa próxima meditação. Vamos juntos fazer esta caminhada rumo ao Natal. Salve Maria!